Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da YoshidaClick. Vou mostrar como criar flags para você fazer um cálculo ou uma identificação de várias dimensões de uma forma rápida e simples. Direto no script. Aqui eu tenho a base de dados de venda de sempre, com agrupamento, data, soma de valor. E suponha que as flags que eu queira criar, elas geram em torno de alguns grupos, alguns setores. Então aqui nesse gráfico eu tenho um agrupamento, vou trazer aqui os meus campos. Deixa eu habilitar aqui os campos, vou trazer o meu setor. Então vou trazer aqui o meu setor. E para uma identificação rápida, o que eu preciso? Por exemplo, tudo que for diamante e ouro, eu quero que tenha uma flag 0 e 1, para eu poder fazer os cálculos baseados nessa flag. E tudo que o setor tiver amarelo e laranja, então eu vou querer também deixar uma flag de verdadeiro ou falso, para eu poder fazer os cálculos baseados nessa flag. Então eu vou vir aqui na minha planilha de Excel, esses aqui são os meus dados de venda e aqui as minhas flags. Então vou colocar aqui, vou colocar um nome diferente, vou chamar aqui de grupo. Em vez de setor, vou chamar de setor. Setor, underline, flag. Aqui eu vou colocar, então, diamante e ouro. Diamante e ouro. E aqui eu vou colocar amarelo e laranja. Tá bom? Vou salvar minha planilha. E agora a gente vai para o script do clique, para ver como é que é feita essa flag. Clica aqui, vamos aqui para o clique. Vamos em dados. Em dados, a gente vai ter a descrição aqui do script total, das minhas vendas. A ideia é você carregar os dados da flag antes, para a gente usar a função existe. Se existe, então flag como verdadeiro, se não, falso. Tá bom? Então a ideia aqui é a gente carregar os dados da flag antes. Então vamos carregar aqui, flag, agrupamento. Está vindo aqui na minha conexão, procurando aqui o meu arquivo. Eu vou fazer, eu vou carregar os dois juntos, tá? Mas você pode fazer separado, pode fazer da forma que você achar melhor no script. Tá bom? Aqui é uma dica de como você pode criar as flags. Então aqui eu vou selecionar a flag. Vou deselecionar vendas, porque eu já carreguei embaixo, não preciso carregar novamente. Vou dar um inserir script. Aqui é o grupo, setor flag. Inserir script. Beleza. Flag e agrupamentos. Essa aqui é a minha tabela de vendas. E agora eu vou criar uma flag de agrupamento. O que eu preciso fazer? Então eu vou colocar aqui a função existe, existes. E aqui na função, como ela disse, eu preciso trazer o campo, o nome do campo que já existe, que ele já foi carregado na minha base de dados, e depois a expressão de comparação. Tá bom? Então nesse caso aqui é a flag de agrupamento. O que eu vou trazer? Eu vou trazer aqui o grupo. É o campo que já foi carregado na minha base de dados. Grupo. E aqui a expressão vai ser agrupamento, que é o campo que eu estou carregando aqui dessa tabela exemplo. Tá bom? Vou colocar o as aqui, apelido. Então, agrupamento underline flag. O que essa verificação vai fazer? Ela vai checar se o agrupamento, se a linha que está subindo aqui de agrupamento da tabela de vendas é uma das informações que já existe aqui no grupo. Aqui nessa linha de grupo eu tenho dois valores, que é o ouro e o diamante. Então, se o agrupamento que estiver subindo aqui for algo que já existe dentro desse campo grupo, que se for ouro ou diamante, né? Se o agrupamento aqui for por acaso ouro ou diamante, ele vai trazer como verdadeiro. Do contrário, ele vai trazer como falso. Tá bom? Isso aqui é uma forma que acredito que vai performar mais rápida do que o yield match, ou do que você fazer vários ifs para isso, tá? Principalmente quando o valor for exato dessa forma. Tudo bem? E aqui a gente faz a mesma coisa para o setor. Tá? Vamos colocar a função exit. Aqui setor flag. Então, se o setor já tiver sido carregado na tabela setor flag, né? Que é o amarelo e laranja. Quando ele carregar aqui o valor de setor amarelo na linha da tabela vendas, né? Quando ele carregar a linha amarelo ou laranja, esse campo aqui de setor flag vai trazer verdadeiro ou falso. Vou colocar aqui setor, setor flag. E depois que a gente já fizer essa verificação de flag, a gente não vai mais precisar dessa tabela de flag e agrupamento, certo? Então, a gente pode dropar ela no final. Drop table, flag e agrupamento. Vamos dar o carregar dados e ver o resultado disso. Tá bom? Ok, feito a carga de dados, a gente passa aqui para a tela de análise. E vamos trazer os dois campos. No caso do clique verdadeiro, é menos um, né? E falso é zero. Tá bom? Então, a gente vai criar aqui um gráfico de tabela. Só para trazer os campos e as suas flags. Vem aqui em tabela, arrasta para baixo. E aqui em campos, a gente vai trazer o agrupamento. Incluir agrupamento. A gente vai trazer o agrupamento flag. Diamante, ouro, platino e titânio. A gente vai trazer aqui o agrupamento flag. Para ver como é que ele ficou. Ó, tá vendo? Diamante, ouro, menos um. É o verdadeiro. Tá bom? No clique. E platino e titânio, um zero, que é o falso. E aqui a gente tem também o do setor. Então, o setor, a gente traz aqui. Vamos substituir o setor aqui do agrupamento. E trazer o setor flag, substituindo esse agrupamento flag. Substituir agrupamento flag. Ó, então, setor flag. Amarelo e laranja, ele deu verdadeiro. E azul e roxo, ele deu falso. Tá bom? Isso aqui ajuda bastante quando você precisa fazer cálculos. Onde você tem uma medida muito extensa. E você, em vez de colocar várias condições, você simplesmente coloca a soma do flag. Como se fosse verdadeiro. Tá bom? Então, vamos dar aqui um incluir medida, por exemplo. Vou colocar aqui o valor. Soma de valor. E depois, embaixo, eu vou colocar a soma onde o valor seja, por exemplo, só o agrupamento com flag verdadeiro. Então, a gente pode vir aqui, copiar o KPI, e mudar aqui a função. Vou abrir aqui, função. E aqui a gente coloca, por exemplo, o agrupamento flag menos um. Como uma forma de filtro. Você pode colocar como if ou como sete análises. Eu vou colocar aqui como sete análises mesmo. Então, o agrupamento flag igual menos um, que é o verdadeiro. Vai ter o erro na expressão. Vou colocar aqui entre as duas duplas. Aplicar. E aqui a gente já tem o cálculo feito com a flag de somente quando o agrupamento for verdadeiro. Ou você pode colocar de setor verdadeiro, tá? O interessante de você fazer isso diretamente no script é que você resume as fórmulas na parte da análise. Isso ajuda na manutenção e também melhora a performance de cálculos. Tá bom? Então é isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero que tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo.